Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, escolha do elenco, foram cogitados para a trama vários atores conhecidos da emissora, como Adriana Garamboni, Ângelo Paes Leme, Igor Ritli, Cássia Linhares, Zé Carlos Machado, Pérola Faria e Fernando Pavão. Além de rostos conhecidos, foram adquiridos para Gênesis vários atores que estavam na Globo. Entre as aquisições estão Maria Joana, Maria Maia, Antônia Moraes, Isabel Wilker, Eduardo Speroni, Caio Manhente e Vinícius Rede. Além de Pablo Moraes e Oscar Magrini, cotados para interpretar Nimrod e Noé, respectivamente. Bruna Altieri interpretaria Laísa, prostituta da cidade de Enoque na fase de Noé, porém, foi substituída por Stepanie Serra. Rapael Montagner também foi confirmado no elenco, mas foi remanejado para a novela contemporânea Amor Sem Igual. João Vitor Oliveira que faria de Nim Sim, príncipe de Ur dos Caldeus na novela, foi substituído por Rafael Gevo. Paulo Coronato havia sido confirmado para interpretar o personagem Morabi, porém, o papel coube a Jairo Matos. Anteriormente, o personagem Lamassi seria interpretado pelo ator Sasha Bali, mas acabou sendo substituído por Gustavo Falcão. Sasha teve seu personagem mudado para Tarum, na última fase da novela. Thalita Eunan estava escalada para interpretar Liba, personagem da terceira fase da trama. Porém, a atriz teve de ser substituída por Pamela Tumé após ficar grávida. André Bancouf originalmente interpretaria José, protagonista da sétima fase, porém foi substituído por Artur Aguiar. Petrônio Gontijo e Miguel Coelho foram cogitados para interpretar Jacó em diferentes fases da trama. Anteriormente, o papel seria de Floriano Peixoto. Antônia Moraes interpretaria Zenate, esposa de José do Egito na trama, que acabou sendo substituída por Letícia Almeida. Letícia anteriormente interpretaria Liba, mas precisou deixar a novela por conta da gravidez, situação semelhante a Thalita Eunan. Retornando agora ao elenco da última fase, Sérgio Maroni chegou a ser sondado pela Record para interpretar um dos protagonistas, porém o ator recusou. Rodrigo Moraes, espeão da Fazenda 12, declarou em uma conversa com a atriz Lidy Lisboa, que estava escalado para Gênesis, mas que a emissora demorou para tomar alguma decisão sobre as gravações da novela bíblica e foi retirado do projeto. O modelo, que também é ator, interpretaria Charider, personagem agora de Paulo Verlins. Mesmo após as gravações terem sido retomadas em outubro, o elenco continuou recebendo reforços. Após ser dispensada pelo SBT, a atriz Thais Melchior retornou à emissora para interpretar Raquel, uma das esposas de Jacó. E, porém, se inscreve no canal paraumentalizar a Crema Europeu.